E aí galera, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou descobrir quem é o dono dessa bolinha vermelha aqui, mano Eu vou, mano, eu vou perguntar pra geral, mano, pra até achar quem que é o dono dessa bolinha aqui, mano Porque tem que ter um dono, né, mano? Não veio do nada assim, né? Vou pegar aqui a bolinha, mano Eu acho que o mercadinho já tá aberto, né, mano? Eu posso ir lá perguntar se é do cara, né? Ou se, sei lá, se... Mano, eu não sei se é do cara do posto Porque deve ser aqui de perto, né? Porque, né, minha casa é perto desse lugar Então provavelmente deve ser perto de lá Mas vamos pegar aqui a bolinha Vamos levar aqui no... No Lugard, né, mano? Que eu... Esse carrinho aqui é muito top Dá pra levar um monte de coisa atrás dele Vou vir pra cá, assim, isso Vou deixar o carro mais pra cá E aí eu já coloco a bolinha aqui Lembrando, né, mano? Que esse carro aqui não vai ficar pra sempre, né? Acho que vocês até sabem já Vai ficar temporariamente comendo, né? Mas é isso aí, mano A bolinha... O ruim dessa bolinha de levar aqui atrás É que provavelmente ela vai sair, mano Ó, vou ficar vendo aqui atrás, ó Ela vai sair, mano Não vai ter jeito Eu acho que eu vou ter que ir a pé mesmo Eu vou ter que ir a pé mesmo Porque essa bolinha é muito ruim Vamos embora lá, né, mano? Mano Se eu arremessar ela pra lá Vamos aí Pegar ela aqui agora Isso Mano, deve ser de alguém aqui perto, mano Não tem como ser da favelinha lá, mano Porque é muito longe, mano É muito longe Tipo, o cara botou dentro do correio a bolinha Eu não sei o que aconteceu, mano Mas eu não aguento mais ficar com essa bolinha Porque ela fica batendo na parede Fica indo e voltando Parece um apocalipse dentro da minha cara Mano Muito ruim Muito ruim, muito ruim, mano Vou botar aqui pro momento no O.S. do PC Opa, amigo, beleza? Então, essa bolinha aqui, mano Você sabe quem que é o dono dessa bolinha? Não Não Beleza É, mano Não é do cara do PC, mano Não é dele Nossa, olha como é que tá a oficina Mano Cara, já abandonaram, mano Essa oficina aqui já era Mano, não tem jeito Não tem Olha isso, mano Oficina Noobes 91 Deixa eu ver aqui no mercadinho Ai, ai Deixa eu mostrar pra ele, né? Que se não Opa, amigo, beleza? Então, você sabe de quem que é o dono dessa bolinha? Me parece familiar Mas você sabe de quem que é? Sim Ah, então é de quem? É do meu neto Do seu neto? Tá, mas essa bolinha tava no correio da minha casa, mano Eu não soube o que aconteceu, mano Ela entrou dentro do meu correio Ele tava jogando bola na rua Então o seu neto tava jogando bola na rua E aí catou dentro do meu correio Isso mesmo? Sim Nossa, o cara fez uma mitada, então Nossa, beleza, então Mas você sabe onde ele mora? Lá na quebrada Ih, lá na favela Beleza, viu? Obrigado Nossa, mano Lá na favela o cara mora Caraca, mano Mas os cara tava jogando bola Acho que na frente da minha casa Aí o outro chutou Caiu dentro do correio Mano, como assim, velho? O correio até quebrou, mano Porque acho que vocês lembram Acho que vocês lembram muito bem Que o correio tinha até quebrado, mano Assim, dentro do carro, mano Então, tipo assim Já descobrimos quem é o dono Né? Eu nunca vi essa pessoa Mas já pelo menos a gente sabe Onde que tá, né? Na favela Mas... Eu vou ter que ir a pé pra lá, mano É isso mesmo Mas antes Antes eu vou Vou guardar aqui a bolinha Mano Mano, eu nem... Mano Eu acho que o... O neto do cara Já deve ter comprado até outra bola, mano Com certeza Já deve ter comprado até outra bola Porque ele não sabe onde tá Calma aí, para aqui Ah, não tá vendo? Mano, essa bolinha é muito traiçoeira, velho Deixa eu colocar ela na garagem Olha lá, mano Ó Volta aqui Meu Deus Parece um cachorro Quando você solta da coleira O cachorro sai correndo É a mesma coisa Mano, vamos... Colocar aqui o lugar que tá dentro da garagem, né, mano Eu não posso deixar muito aberta essa garagem Vocês sabem que aqui tem muito ladrão Ah, mano A bola fica andando sozinha, mano Deve ser normal um bagulho desse, mano Moral Vamos entrar aqui Isso Ai, ai É, mano Já descobrimos quem é a toda essa bolinha aqui, mano Ó Nossa Mano, dá pra jogar um futebolzinho legalzinho aqui, mano Até Ó Mano, acho que eu vou desmontar essa barraquinha aqui Quer dizer Será que é boa mesmo eu desmontar? Seria uma boa ideia É que eu... 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 O quintal, né O quintal que qualquer um pode vir Tipo, não tem... Não tem portão nem nada Tipo, qualquer pessoa pode entrar aqui, mano Pode vir no fundo da minha casa É, mano Eu... 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 Mano, eu vou reformar a minha casa, tá ligado? Eu preciso reformar mais ainda Porque... Essa casa... Tipo, quando eu comecei a sério Essa casa não era minha, né Era de um cara Do outro cara lá Que ele... Ele trocou de casa, né Ele foi pra minha Ele tá lá até hoje, né Aquela casa nova Ele tava mais... Mas ele... Ele gostou, né Ele gostou Cada um tem o seu gosto Mano, se eu pegar essa bolinha Eu só fico brincando com ela Na moral Essa bola nem é minha também Eu vou deixar ela aqui Aqui Não, pera aí Eu vou deixar ela lá dentro Onde tava mesmo Deixa ela lá dentro, mano Porque se não, né Já viu, né Alguém pode roubar Aí depois Quando eu for entregar pro neto do cara O cara vai falar Cadê a bola? Aí eu vou falar Ai, que roubar Vai dar mozica, mano Aí depois Eu que sou o culpado Eu já fui preso também Não foi por causa da bola, né Mas... Mas é bom arriscar Vamos deixar aqui no quarto Então é isso, galera Descobrimos quem era Esse eu queria saber Mas é isso Muito obrigada a todos que assistiram Valeu e falou